Se tá desanimado, se levanta do sofá Se tá desanimado, se levanta do sofá Agora vou te ensinar, agora vou te ensinar O passinho divertido pra você se animar Sobe, desce, desce, sobe, gira, gira, um, dois, três Passinho do Yayô é a dança da vez Sobe, desce, desce, sobe, gira, gira, um, dois, três Passinho do Yayô é a dança da vez Já bombou no TikTok e o YouTube está também Essa pai, mamãe, titia, o vovô e o neném Já bombou no TikTok e o YouTube está também Essa pai, mamãe, titia, o vovô e o neném Se tá desanimado, se levanta do sofá Se tá desanimado, se levanta do sofá Agora vou te ensinar, agora vou te ensinar O passinho divertido pra você se animar Agora vou te ensinar, agora vou te ensinar O passinho divertido pra você se animar Sobe, desce, desce, sobe, gira, gira, um, dois, três Passinho do Yayô é a dança da vez Sobe, desce, desce, sobe, gira, gira, um, dois, três Passinho do Yayô é a dança da vez Já bombou no TikTok e o YouTube está também Essa pai, mamãe, titia, o vovô e o neném Já bombou no TikTok e o YouTube está também Essa pai, mamãe, titia, o vovô e o neném Da make, a look, todas querem copiar Só porque na escola sou garota popular Líder de perfida, arrasou na dancinha E na cobracia, eu brilho na excelência Da seguição de guerra Sem líder, unidas, jamais serão mentida Grava o pom pom pro lado, do outro, pra cima Grava o pom pom pro lado, do outro, pra cima Ai que fé Quando do slide, domina Ai que fé Nearly Ai que fé quando donne, flore, domina Ai que fé quando dollaro, do outro, pra cima Trava um ponto pra um lado, pro outro, pra cima Ai, que afetante, do squad, da mina Ai, que afetante, do squad, da mina Da make, a look, todas querem copiar Só porque na escola sou garota popular Líder de sua vida, arrago na dancinha E na sua bacia, eu venho na escola Já segui tudo em guerra Líder, unidas, jamais serão unidas Joga um popô pro lado, pro outro, pra cima Joga um popô pro lado, pro outro, pra cima Ai, que afetante, do squad, da mina Ai, que afetante, do squad, da mina Joga um popô pro lado, pro outro, pra cima Joga um popô pro lado, pro outro, pra cima Ai, que afetante, do squad, da mina Ai, que afetante, do squad, da mina Essa é pra geral dançar, hein Pra um lado, pro outro Roleta vindo e volta Pra um lado, pro outro Vira, vira Pra um lado, pro outro Roleta vindo e volta Vira Pra um lado, pro outro Roleta vindo e volta Pra um lado, pro outro Vira Vira Um lado, pro outro Roleta vindo e volta Pra um lado, pro outro Vai Joga um popô pro lado, pro outro Roleta vindo e volta Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro Vira Vira Pra você que tá chegando agora é só a Sara Pra você que tá chegando agora pode entrar Pra você que tá chegando agora vou te botar pra dançar 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 organis Vira Vira Pra um lado, pro outro Roleta vindo e volta Pra um lado, pro outro Vira, 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 vir De um lado pro outro, roleta vira e volta, de um lado pro outro, vai! De um lado pro outro, roleta vira e volta, foi! Atenção para os dedos do Vontara, presta-se para decolar. Eu, já pus o cap, fiz a make, preparado e estou pra decolar. Pega a viagem da dancinha, que a piloto vai te ensinar. E na cabine do avião, que eu to acomodando, tripulação atenta, a comandante ta falando. Atenção, pode ter, tubulência, acente. Aperte bem o vidro que vai estar cuide a gente. Balança, balança, tremo com tudo. Balança, balança, tremo com tudo. Já está no alto, bate com a dancinha da piloto. Balança, balança, tremo com tudo. Balança, balança, tremo com tudo. Já está no alto, bate com a dancinha da piloto. Eu, já pus o cap, fiz a make, preparada e estou pra decolar. Pegue a viagem da dancinha, que a piloto vai te ensinar. E na cabine do avião, que eu to acomodando, tripulação atenta, a comandante ta falando. Atenção, pode ter, tubulência, acente. Aperte bem o finto que vai estar cuide a gente. Balança, balança, tremo com tudo. Balança, balança, tremo com tudo. Já está no alto, bate com a dancinha da piloto. Balança, balança, tremo com tudo. Balança, balança, tremo com tudo. Balança, balança, tremo com tudo. Já está no alto, bate com a dancinha da piloto. E bate nesse hit. É do total corpo. Começaram a dança e ensinar o próximo da piloto. Com os brazinhos abertos. Fazendo um zoom, zoom. Turbinas ligadas. Vai, três, dois, um. Balança, balança, tremo com tudo. Balança, balança, tremo com tudo. Já está no alto, bate com a dancinha da piloto. Balança, balança, tremo com tudo. Balança, balança, tremo com tudo. Já está no alto, bate com a dancinha da piloto. Balança, balança, tremo com tudo. Balança, balança, tremo com tudo. Já está no alto, bate com a dancinha da piloto. Vem a brincar comigo Que bom é ser criança Entre nessa dança E vem balançar 1, vem brincar 2, balançar 3, se divertir 4, vem sorrir 5, ser feliz 6, vem sonhar 7, capara Like, 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 like Vem a brincar comigo Que bom é ser criança Entre nessa dança E vem balançar 1, vem brincar 2, balançar 3, se divertir 4, vem sorrir 5, ser feliz 6, e sonhar 7, capara 7, capara Hey, é bom demais, hey Like, 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 la-la-la 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 Bate palma, yeah! Mexa os pés, yeah! Bate palma, yeah! Mexa os pés, yeah! Like, 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 la-la-la Vem a cantar comigo Que eu vou te ensinar Deixe o seu like No canal da Sara Yeah!